O que é isso? O que é isso? É o lugar que eu fiz Oxi! Estamos aqui Eu estou gravando um vídeo E está aqui a vó É eu, né? E aqui Está aqui ela Está aqui ela Espera E eu Está aqui ela Quer te mostrar? Está aqui ela a cabeça branca aí não E eu faço o que eu quiser Faz? Faz? O que eu quiser? E hoje Não botei ela ainda a cabeça branca Gente povo Bote legal Bote like para ela não Porque ela é muito Dodinha Da cabecinha É você? É tu! Eu não sei Desculpa Desculpa Tem que parar para carregar Tem que parar para carregar Vai para carregar Coloca aí Ótimo gente Oxi! Estamos aqui Eu estou aqui na academia Relaxando Até quando eu não posso Fazer o filme de você Ele pode fazer o filme dela Até quando a minha É eu Tchau Ó gente Eu estou aqui na academia Eu estou aqui na academia É Bom dia É Tô Mou Você acha que todinha E Você acha que Tchau, tchau.